Soltar esses porcos, que eles já comeram né, tudo com o bucho cheio. Esse porquinho aqui ó, é filho daquela porca que tá deitada lá, e ela já tá de cria de novo, vai criar agora em dezembro, ela vai criar, olha o tamanho que tá os bichinhos dela, com dois meses, ela é uma porca boa, boa, boa no mundo hein, olha esse porquinho, com o Iezinha ó, olha que lindo, tudo de bucho cheio, olha lá ela levantou, tá linda ela ó, acaba de criar, quando tá com um mês, ela já cria de novo.